Olá pessoal, bem-vindo ao canal Lopes Flex. Hoje eu vou falar desse capacitor, que é um capacitor de partida para motores de lavadoras. Ele é um capacitor de 45 microfarad, vocês podem verificar aqui, certo? De 45 microfarad e ele é utilizado em lavadoras de 110 volts. Normalmente, os capacitores quando apresentam defeito, ou eles estão estufados, não é o caso desse aqui, ou eles estão rachados, também não é o caso desse aqui, ou ele pode estar com uma leve ferrugem e poderia também estar estragado sem estar enferrujado. De um modo geral, os defeitos que se apresentam no capacitor são, o capacitor pode estar em curto, o capacitor pode estar aberto ou o capacitor pode estar em fuga. Então, esse é um defeito diferente que eu vou estar falando aqui. Esse capacitor, ele diminuiu a capacitância. A capacitância dele diminuiu de 45 microfarads para 32 microfarads. Então, o que acontece? A lavadora tenta dar partida e não consegue. Pode até movimentar inicialmente o giratório, né? No sistema de lavagem e de centrifugação, mas, logo, poucos segundos após, ele estanca, ele para. Você liga, você desliga e liga novamente a máquina. Novamente, ele faz isso. Porque ele não está em fuga, não está em curto. Então, ele funciona, mas funciona fraco. Funciona com a capacidade reduzida. Bom, vou mostrar rapidamente aqui para vocês como que se faria o teste no capacitor com multímetro. Porque esse defeito aqui não consegue diagnosticar no multímetro. E ele poderia também estar com a capacitância baixa sem estar com esse ferrugem. Mas esse ferrugem já é uma prova que a parte interna dele também está enferrujada e diminui a circulação de corrente, a amperagem. E, obviamente, que vai reduzir a capacitância. Mas eu pego aqui o multiteste e boto nessa área aqui de continuidade. Para ver aqui. Essa setinha aqui. Continuidade. E vou ver a continuidade. Se o capacidade eu tiver de curto, eu vou dar um exemplo. Seriam essas duas pontas de prova juntas. E curto, ele estaria praticamente aqui em zero. Ok? Então, vamos ver. Faço um teste aqui. Tá? E ele não acusa nada. Certo? Pronto. Eu já vi que ele não está em curto. Vamos mudar agora para a escala de resistência. Como ele não capacitou na certa potência, eu vou botar logo 20K. Porque eu vou ter alguma resposta mais rápida. O capacitor, estando bom, ele vai recarregar e vai descarregar. Então, deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar assim. O que é melhor para vocês verem. Então, eu pego o capacitor. Pode observar que ele carregou. Agora, eu vou inverter a polaridade e ele tem que fazer a mesma coisa. Ele volta negativo, sobe positivo, carrega, estaciona e de novo. Carrega e descarrega. Então, ele prova que ele está bom. Se ele estivesse em fuga, ia ficar parado com alguns valores. Ele não ia ficar carregando e descarregando. E se fosse um multiteste analógico, o ponteiro, quando ele está em fuga, o capacitor, o ponteiro vai e estaciona. E quando ele está funcionando bem, o ponteiro vai, sobe e desce, carrega e descarrega. Para mostrar a vocês agora, eu tenho um capacímetro. Embora eu também não seja técnico em lavadora, mas essa lavadora aqui é minha. E eu, como já tomei uma coisa eletrônica, sou curioso, eu gosto de tentar consertar as minhas coisas. Então, eu vou procurar aqui uma escala mais ou menos apropriada a esse capacitor. Como o capacitor tem 45 microfarads, a gente sempre começa do mais baixo para o mais alto. Certo? Então, eu vou colocar aqui na escala. Ela começa com 2000 microfarads e eu vou colocar 200 microfarads para fazer a leitura desse capacitor. Ok? Bom, pego aqui. E vou informar que esses capacitores de motor de partida, capacitores de corrente alternada, não tem polaridade. Tanto faz um como o outro. Não existe positivo e negativo. Essa polaridade só existe quando o capacitor é de corrente contínua. Normalmente, capacitores eletrolíticos, de tanta, de cerâmica e outros mais. Bom, como pode observar aqui, caiu para 30,4. Por quê? A última vez que eu fiz a leitura dele, aproximadamente uns 15 dias atrás, ele estava em 32. Então, prova que ele, cada dia que passa, ele está reduzindo a capacitância. Então, eu acho que deu para entender bem que um capacitor, quando ele reduz a capacitância, você não vai conseguir diagnosticar isso com um multiteste. Então, vocês podem tomar um a zero, como eu tomei, que vocês pegam um capacitor, está com defeito, você testa com multiteste, não acusou que está em curto, não acusou que está em fuga, não acusou que está em aberto. Aí, você deixa ele no lugar e vai procurar outras coisas. Aí, você vai quebrar a cabeça, fica procurando um defeito, acaba trocando a placa de potência, interface, interface. E aí, você vai gastar o dinheiro desnecessário. Então, é bom observar. Testou o capacitor. Ficou na dúvida, troque ele, porque é barato, uns 15, 20 reais. E compre. Se estiver oxidado, assim como esse, você já viu também que é provavelmente causa de um defeito, ok? Espero que vocês tenham gostado. Daqui para frente, vou falar sobre outros assuntos diversos, inclusive sobre lavadoras também, se ocorrer. É a oportunidade. E se vocês gostarem, por favor, dá um joinha aí, ok? Aqui é o canal do Lopes Flex. Obrigado. Obrigado. Obrigado.